Nesta terça-feira, uma frente fria chega ao Espírito Santo e aumenta a instabilidade no Estado. E os ventos que sopram do mar vão deixar o céu com muitas nuvens por toda a faixa leste. O maior risco de temporais é para o norte fluminense, zona da Mata Mineira, Belo Horizonte e para a Grande Vitória. Nas áreas claras do mapa, o tempo permanece firme. No litoral paulista e na região metropolitana, o céu fica nublado e pode garoar ao longo do dia. E no oeste paulista, o predomínio será de sol, com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A mínima prevista para São Paulo é de 18 graus e 21 em Belo Horizonte. A máxima prevista para o Rio de Janeiro é de 28 graus e 31 graus em Vitória. Na quarta-feira, uma frente fria vai avançar rapidamente pelo sul do país de manhã e a tarde e a noite avança pelo sudeste. Chove a qualquer hora do sul do Espírito Santo até o oeste de São Paulo. Na faixa leste de São Paulo, o sol aparece, esquenta e a partir da tarde podem ocorrer chuvas fortes em alguns pontos. A umidade aumenta no norte, capixaba, que também pode ter algumas pancadas de chuva. A tendência para esse início do mês de dezembro é de bastante chuva na região sudeste. Os volumes podem chegar aos 150 milímetros nas áreas em vermelho no mapa. Tchau, tchau.